Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria, Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Música Para você que gosta de esportes e se liga na TV Aramaçã Seja muito bem-vindo, falamos do campo Ramires O maior dos quatro campos aqui do clube Para falar da categoria Master A no torneio de verão 2014 O duelo é entre o Chad Bouldo Que no primeiro tempo vai atacar a direita do seu computador De branco e preto, camisa branca com verde Calção preto e meiões verdes E de camisa azul, de calção branco e meiões azuis A equipe do Bola Preta Tem o nome de Bola Preta, mas está de azul Vai atacar a sua esquerda Neste primeiro tempo Que a partir de agora você confere em todos os detalhes Aqui na TV Aramaçã Aí você já vê o Camato Camato que é o jogador de destaque dessa equipe do Chad Bouldo Um jogador muito conhecido aqui no Aramaçã No futebol amanor de uma maneira geral com a camisa 11 Ao lado do Camato vamos escalar toda a equipe do Chad Bouldo Que vem com o goleiro da avanço Número 1 Número 8 para o Brajato 11, Zé Mário Número 2 é o Chupeta 7 é o Polite 18 é o Rafael Camata Conhecido como Camata 5 para o Botini 21, Betão 16, Pavão 3 para o Traíra 9 para o Dema Essa é a equipe do técnico Beto Então é assim que manda a campo inicialmente o técnico Beto A equipe do Chad Bouldo Do outro lado O Bola Preta Bola Preta Que vem aí também assim como o Chad Bouldo Como um dos favoritos Vem com o Léo Número 1 no gol 8 para o Pitcho 25, Anderson 15, Carlinhos 2, Charles 10 para o Azevedo 13, Vagnão 5, Flavinho Número 11 é o Quinho O 9 é o Marquinhos E o 19, o Neno Essa é a equipe do técnico Edu Essa é a equipe que joga no Master Como Plajope Bola Preta Aqui apenas Bola Preta A maioria dos jogadores O Flavinho O Azevedo Por exemplo São destaques da equipe Que chegou na decisão do Master No ano passado E você conferiu Na TVH Maçã A arbitragem É do Marco Aurélio Auxiliado pelo Evilásio E também pela Adriana O Evilásio é o que está do lado oposto A Adriana está aqui ocultada Embaixo aqui da cabine da TV Agamaçã Então essa é a partida Que você confere com a gente Da categoria Master A O Bola Preta Está em segundo lugar Com 17 pontos E o Chá de Bolo Em terceiro Com 13 Após 8 rodadas jogadas O líder Você sabe É o Porco Louco Que você vai ver Uns pedacinhos Afinal de contas O Porco Louco Está jogando ali atrás Só que é o B Do Porco Louco O B do Porco Louco Está jogando ali atrás No campo novela Então você confere Aí a equipe Do Plajope Bola Preta Hoje nesse torneio Bola Preta Contra o Chá de Bolo Segundo contra terceiro Colocado Portanto Um jogão para você Duas equipes Que vão desafiar O Porco Louco Nessa briga Pelo cobiçado título Do torneio de verão Muita gente diz Até que o torneio De verão Tem até mais peso Que o campeonato interno Normalmente Isso é um tema Muito discutível Mas o torneio de verão É muito valorizado Aqui no clube Ao meu lado O Eduardo Bianchi Vai fazer os comentários Dessa partida Um jogão Né Bianchi Segundo contra terceiro Colocado Duas equipes Que vêm Na disputa Deste título Sem dúvida Duas grandes equipes Olá Miguel Olá amigos Da TV Era Maçã O Bola Preta Segundo colocado Contra o Chad Boldo Terceiro colocado As duas equipes Perderam Um jogo só Na competição Depois da falta Eu falo sobre os destaques Do jogo O Camata Está na bola De pé esquerdo Aí a bola Fica nas mãos Do goleiro Léo Já mostra a intimidade O Camata Bate bem a falta Agora sim Eduardo Bianchi Então os destaques Primeiro do Chad Boldo Claro que o Camata É um jogador A ser destacado Centro avante Um dos melhores Nesta posição Reunindo aí Todas as categorias O senhor jogador Gosto muito De vê-lo Atuar Faz a parceria Ali de ataque Com o Pavão Existem outros Bons jogadores O Chupeta É bom jogador Também O Zé Mário Que é o carequinha Joga no meio de campo Então é uma equipe Bem qualificada E tem um baita De um goleiro Que é o Davanço Que eu considero Um dos grandes goleiros Aqui do Clube Atlético Aramaçã É outro jogador A ser destacado Dessa equipe do Chad Boldo Do outro lado Vamos ver o ataque Do outro lado Vem o chute De pé direito Está aí a defesa Do Davanço Finalizando o ataque Como todo bom goleiro Fez a defesa Não deu rebote Aí na finalização Do Marquinhos É um dos destaques O Marquinhos Marquinhos é um dos destaques Sim Só que o Edu Aprontou uma surpresa E o Biela Que é o artilheiro Da equipe Começa no banco de reservas Está fora o Biela É... Fica ali sentadinho No banco Para mim uma surpresa Esperava que ele começasse A ir jogando Marquinhos é um dos destaques Eu gosto muito do Quinho Olha o chute Para o gol Deu um tapinha Na bola ali o Léo O jogo está bom Você vê que o Bianchi Está querendo apresentar Os destaques Só que os destaques Estão se apresentando Dentro de campo Você viu aí A boa finalização Deu um tapinha ali O Léo No chute Que veio de longe Do Brajato Que vai para a cobrança Do escanteio E a gol com o Bianchi Tenta completar Dizer que ele vai completar É uma pretensão Porque o jogo Não para Muito movimentado Chances de ambos os lados Agora é mais uma Para a equipe Do Chá de Boldo O Brajato vai para a cobrança Pé direito na bola Coloca Ela passa pelo Camata Tira dali O Azevedo A bola sobra No meio Com a equipe Do Chá de Boldo Ainda Tentando chegar no ataque Vem a chance Da finalização Veio o Traiga Para fazer o cruzamento Só que antes Chegou a marcação E cortou Aí você vê o Azevedo Camisa 10 O organizador De jogadas Do Bola Preta Bola sobra Com o Chá de Boldo Botini Trabalha no meio Brajato Buscando ali Sempre a referência Do Camata Tira a marcação Da equipe Do Bola Preta O Chá de Boldo Tem a bola No campo de ataque Aí você vê O Botini Está aí o Camisa 5 Traz a bola Marcado de perto Pelo Marquinhos Todo fechado O time do Bola Preta Só o Neno Ali de centroavante Só ele lá na frente Deu certo a jogada O Neno Se ganhar na corrida Do Davanço É boa jogada Só que chegou o Davanço E deu o toque Para a lateral Agora sim Bianchi Tente concluir É o jogo Está bastante corrido Então eu falava aí Dos destaques Da equipe do Bola Preta Biela Que está no banco Marquinhos Que joga ali Com a camisa Número 9 Tem também O Flávio Que eu acho Bom jogador Volante Só que tem O detalhe Que ele reclama Demais Isso é um dos problemas Dele O Flavinho Conhecido como Flavinho Aqui no Clube Atlético Aramaçã Mas também é Bom jogador E o Pitcho Que joga No meio campo De lateral esquerdo Está fazendo Às vezes de zagueiro Porque o Sandro Ainda não compareceu E esse time do Chad Boldo É uma base Do Sandro Ecard Do ano passado No campeonato interno Enquanto que o Bola Preta É o Bola Preta Bola Preta mesmo Sim Como eu havia dito O Sandro Ecard Joga todo de preto Se eu não me engano A equipe do Sandro Ecard Veio o cruzamento Para dentro da área E aí A defesa do goleirão Léo Eu ia até te perguntar Que eu tinha dito Que a base do Bola Preta É do Pula Jope Bola Preta Eu ia te perguntar De que time Era a base do Chad Boldo Pois tanto Está respondido Do Sandro Ecard Uma das grandes equipes Também Da categoria máster Aqui do Aramaçã E aí Desce Chad Boldo Vem Chad Boldo Pela direita Pavão Zé Mário Domina Está aí o volante Com calma Faz o lançamento Coloca ali na direita A chance pode ser boa Vem Chupeta Por cobertura Para cima do Léo Camata fez a falta Fez a falta ali Para cima do Pichu O Camata Mas o Chupeta Saiu livre Poderia ter Batido para o gol Em vez de ter dado O toquinho por cobertura Bia Poderia não Deveria né Deveria Mas faltou um pouquinho De perna ali Para o Chupeta E concluindo A gente tem aí em campo Apenas dois jogadores Do Sandrecar Do ano passado O Bottini e o Dema Só que Não vieram O Alemão E o Esmeraldo São dois grandes jogadores Dessa equipe São desfalques Olha o cruzamento O Pichu Tira de cabeça Joga para o escanteio Agora Bianca Tenho que te perguntar Veio o cruzamento O Pichu tirou A bola da cabeça Do Camata Mas olha a diferença Dá para ver na imagem A diferença de tamanho Do Camata Para o Pichu É bom negócio isso? Só que o Pichu Joga demais Joga muito de zagueiro Tem uma bela colocação Claro Que ali no mano a mano Não é fácil para ele Só que ele é muito bom Ali atrás também Veio o cruzamento Lá dentro Tira a zaga Porque a diferença de tamanho É grande Mas já deu para ver Que o Pichu É bom zagueiro mesmo Olha o cruzamento Até porque né Bianca Para você fazer A função do zagueiro Bem com a altura Que tem o Pichu Nenhum problema Com a altura dele Mas para a zagueira É uma altura baixa Tem que ter qualidade Ele está demonstrando isso É precisa compensar No posicionamento Esse é o segredo E o Pichu Faz muito bem isso Assim como o Ney O Ney que joga no meu time Na categoria veterano Muita gente conhece Bom zagueiro Ele também é baixo Não tem uma estatura Tão alta Mas tem uma Colocação fenomenal E toda hora Que a bola vai para dentro Da área Ele tira de cabeça Muita gente não entende Pô Como um cara baixinho Que joga na zaga Consegue tirar todas Muito pelo posicionamento Da experiência Que o jogador tem E o Pichu É um caso desse É muito bom Eu gosto muito Do futebol do Pichu E é interessante né Acompanhar o Pichu Marcando o Camata Porque a diferença De altura É muito grande O Pichu Ele bate ali Antes do pescoço Do Camata Por enquanto Ele vai levando É melhor E aí Trabalha De novo o Bottini Bottini Como disse o Bianchi É da equipe do Sandrecar Do campeonato interno Trabalha o time do Chá de Boldo Buscando chegar no ataque De novo Vem a bola colocada Aqui do lado direito De novo Com o Pavão Mas aí Botaram o Pavão Para correr Se fosse avestruz Talvez chegasse Mas Pavão Não tem tanta velocidade Assim Então não conseguiu Chegar na bola É Pavão Geralmente gosta De aparecer bastante Vamos ver Se esse aparece Nesse jogo Tão complicado Contra o Bola Preta Para aparecer A bola Não pode ser tão longa Veio o chute do Brajato Para pegar o Léo No contrapé A intenção Foi boa Ele queria pegar De primeira Para pegar o goleiro Léo No contrapé Só que ele errou A direção E a bola foi para fora Vai ficar com o Léo Que não tem vida fácil Nesse começo de jogo Goleirão da equipe Do Bola Preta Bola Preta Que sai jogando No campo de defesa Este é o primeiro tempo Categoria Master A Chá de Boldo E Bola Preta Um jogão Vem a bola Do lado direito Sai jogando No campo de defesa Já pede o jogo Ali pelo meio O Camisa 15 Que é o Carlinhos Pediu o jogo Só que não conseguiu Avançar com a bola Então o Bottini Fica com ela De novo Vem o Chá de Boldo Do toque Para o campo de ataque Vai ficar Com a equipe Do Bola Preta Com o goleirão Léo Léo já sai jogando No campo de defesa Este é o Anderson Flavinho Está aí o Flavinho Que o Bianchi havia destacado Com o Azevedo Duas das estrelas Dessa equipe Do Bola Preta Jogadores Conhecidos já Que você já está acostumado A ver na TV Aramaçã Aí o Betão Faz o passe No ataque Busca o Camata Enfiada de bola Do Camata Para o Pavão Vem o Pavão E aí o toque Na mão do Pitch Está marcado O pênalti Pelo árbitro Marco Aurélio Na minha opinião Indiscutível Bianchi Veio o chute Do Pavão E o Pitch Colocou a mão na bola E agora recebeu o cartão Amarelo O que você achou Bianchi Olha eu Eu discordo um pouco De você Eu achei que a bola Bateu na mão dele Ele não teve a intenção A regra manda A intenção E eu achei que o Pitch Não teve a intenção De colocar a mão na bola Respeito A sua opinião Como narrador Estava também acompanhando O lance Mas eu discordo Da marcação Aí do árbitro O Marco Aurélio Achei que foi um toque Sem intenção do Pitch Enfim Pênalti marcado É a chance do Kamata Marcar o gol O Kamata Já coloca as mãos Na cintura O Pitch Que sofreu Da lei de Murphy O Eduardo Bianchi Disse que ele estava Vigando demais Geralmente Quando a gente fala Isso de alguém Em alguma transmissão Acontece coisas assim Vem o Kamata Ali concentrado Posicionado Só que a cobrança Demora para acontecer Porque o Léo Está indignado O Léo Pensa igualzinho O Bianchi O Léo Pensa que Não deveria ter sido Marcado o pênalti Está ali Inconformado Com o árbitro Marco Aurélio Só que já foi Marcado o pênalti Agora é o Kamata Que tem a chance Só o Léo Para impedir Que o gol aconteça Aí está posicionado O camisa 18 Da equipe do Chá de Vulto Então experiente O Kamata O Léo No centro do gol Pode sair O primeiro gol Seja inaugurado O marcador Kamata Vai partir De pé esquerdo Gol Do Chá de Vulto E é dele Kamata Camisa 18 Abre o placar No campo João Ramírez Lico Que categoria Colocou a bola No cantinho Rasteirinha Tranquila Deslocando O goleiro Léo Para o outro lado Agora um Para o Chá de Vulto Zero Para o Preto Eduardo Lembrou um pouco A cobrança do Nunes Santo André E Grêmio Osasco Santo André Venceu O Nunes Bateu um pouco Nesse estilo Do Kamata O goleiro Nem foi na bola O Nunes bateu Um pouquinho Mais devagar Tirando uma onda Do goleiro Kamata Com muita precisão Como Manda o figurino Faz um a zero E ao meu ver Merecido Pelo volume De jogo Do Chá de Vulto Que mesmo Com os desfalques Tem mais posse de bola Até aqui Não se encontrou Ainda no jogo O bola preta O Azevedo Até aqui Não fez absolutamente nada Ele joga ali Com a camisa número 10 Realmente Ouvi você falar Uma vez O nome dele no jogo Falar Eu falei Mas não criando jogadas Isso eu ainda não falei Ele não teve essa oportunidade O Azevedo Minha bola colocada No campo de ataque Tenta chegar A única vez Que chegou ao ataque Efetivamente A equipe Do bola preta Foi naquele chute Do Marquinhos Logo no comecinho Do jogo Bianchi Que o Davanço Fez a defesa Encaixou firme Só que aqui Vem o Pavão de novo Foi de um chute Do Pavão Que nasceu o pênalti Ele chega Para dividir Com o Anderson O Anderson Chega limpo Na bola Consegue evitar O cruzamento Do Pavão O Pavão Apesar de não ser Tão rápido Está indo bem Está dando trabalho Ele joga ali No meio da área Só que as bolas São colocadas Na ponta Para ele É bem curioso Geralmente o jogador Joga da ponta Para o meio O Pavão joga Do meio Para a ponta Surpreendendo o adversário Vem a cobrança Descanteio Que favorece A equipe Do chá de boda A bola passa Pelo Camata Vem o chute Para o gol A bola vai para fora A cobrança Veio na cabeça Do Camata Só que a bola Passou por ele Aí veio a finalização Passou ali Não tão perto Do goleiro Léo Que tem o tigo de meta Da TV Aramaçã Que já nasceu O campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Sai jogando O time do Bola Preta Pede a bola ali Pelo meio O Quinho Camisa 11 Rouba a bola O time do Chá de Bodo Não consegue avançar Vem a profundidade O lançamento Longo e profundidade Não deu ali Para a chegada Do Camisa Número 19 Que é o Nenon Então a bola fica Para o goleiro da avanço Cobrar o tiro de meta Pessoal do Bola Preta A gente está reparando Que está tentando Se organizar O Flavio Que é ali O primeiro volante Que joga bem pertinho Dos dois zagueiros Orientando O Bianchi já disse Que o Flavio Fala bastante Então Ele está orientando Ali É um dos jogadores Que orienta Que tenta colocar O time no jogo Não consegue incomodar Muito o goleiro da avanço Ainda O time do Bola Preta Por que você acha Bianchi Que o Bola Preta Ainda não conseguiu Atacar muito Não conseguiu Se acertar no jogo É porque a bola Não chega com qualidade No pé Dos meias Principalmente do Quinho O Quinho Camisa número 11 ali Ao lado do Azevedo Que faz também A ligação Esses dois jogadores Não aparecem A bola não consegue Passar da zaga Para os volantes Por exemplo Passar no pé Do Flavinho Um jogador Que tem uma boa saída E o Flavinho Procurar os meios Então essa está sendo A dificuldade Muita ligação direta Precisa melhorar Um pouquinho a saída De bola E o cartão amarelo Distribuído ali Pelo árbitro Que é o Marco Aurélio Ele dá o cartão amarelo O primeiro Para a equipe Do Chadbull Para o Politi O Pitcho havia recebido Do lado do Bola Preta E agora o Politi Recebe o cartão amarelo Pelo Chadbull Aí sai jogando Bola Preta Pede aqui O Anderson Recebe o Camisa 25 Carequinha Anderson Dos carecas em campo hoje Temos alguns jogadores Sem nenhuma cobertura Digamos assim Na cabeça Um deles é o Anderson Bola volta ali com o Politi Faz o toque no meio Aí abriga pela bola do Brajato Tá aí o Camisa 8 Coloca com o Zé Mário Passa que nem um raio Chupeta pela direita A bola vai pra ele ou não? O Zé Mário prefere segurar Domina Tem dois em cima dele Aí o Zé Mário Demora pra fazer o passe ao Chupeta Que agora faz o cruzamento de primeira E o Chupeta por sua vez Não demora nada Vem a bola pra ele Já lança de primeira E o Vagnão Foi desviar a bola Jogar a bola pra frente Acabou jogando pra trás Por isso o escanteio Pra equipe do Chá de Mundo Vai lá o Brajato Toda vez é ele que faz a cobrança O Camisa número 8 O Zé Mário vai pra área O Camata já tá lá faz tempo Porque é o habitat natural dele Estou jogando os carequinhas Pra tentar esse toque de cabeça A bola vai direta Pra surpreender o Léo Que faz duas defesas sensacionais Duas belas defesas do goleiro Léo A cobrança do escanteio Veio direta Ia ser gol olímpico do Brajato E o Léo conseguiu Apesar de ser surpreendido Voltar e fazer a defesa No rebote Veio a finalização de primeira E o goleirão com o pé Fez a defesa novamente E salvou a equipe Do bola preta Do gol do Chá de Mundo Eduardo Bianchi O Léo foi bem demais Foi bem Mas só dar os créditos corretos Se não o pessoal ficar bravo depois A cobrança foi do Dema O Dema que fez a primeira cobrança ali A descanteio Cobrou bem Foi muito bem o goleiro Léo E depois na sequência O Brajato perdeu o gol Porque o Léo estava praticamente no chão Faltou tirar do goleiro, claro Num tiro mérito do Léo Que fez uma defesa no reflexo Mas achei que foi mais falha Do Brajato na sequência da jogada Verdade O Brajato foi quem fez o chute Ali o camisa 8 O Dema cobrou o escanteio Querendo fazer o gol olímpico O Dema é esse aí Que briga com a camisa 9 Pela bola e faz a falta Faz a falta O Dema em cima Do Flavinho Portanto o goleiro Léo salva De tomar o segundo gol A equipe do Bola Preta Está 1 a 0 Para o Chad Moulde E podia estar mais Bola Preta Segundo colocado Será que vai reagir no jogo? Está puxando o jogo? Está puxando o jogo? É que vai Está aí a vitragem Arpa barreira O goleiro do avanço Fica preocupado Porque vem bola de pé direito Com a mata Tira de primeira ali A bola sobra com o Pitch Pitch de muito longe Aí não né Pitch Pitch é bom zagueiro Mas para chutar daí Fica difícil É muita pretensão né Porque está jogando contra um time Que tem o davanço no gol E fazer gol no davanço daí Olha O davanço tem que estar Com muita febre Com tosse Tem que estar num dia Pouco inspirado Porque não é fácil não O davanço é muito bom goleiro Muito bem Aí o Eduardo Bianchi Mais uma vez Mostrando seu apreço Pelo goleiro davanço Que por enquanto Não foi tão exigido Mas quando foi exigido Mostrou mesmo Boa segurança Aí a discussão com o árbitro Marco Aurélio Que marca a posse de bola Para a equipe do Bola Preta Por isso que o Anderson Dispara aqui pelo lado esquerdo E já se posiciona o Pitch Para fazer a cobrança Todos os 11 jogadores Da equipe do Chad Boldo No campo de defesa Só que nenhum dos 11 Está marcando o Quinho Que está livre aqui Pelo lado esquerdo Recebe a bola Veio camisa 11 Faz o passe Azevedo Oh Azevedo O Quinho veio Fez a jogada E o Azevedo Fez um toque forte demais E na direção errada Bianchi É agora eu não sei O que o Edu está esperando O técnico do Bola Preta Para colocar o Biela em campo O time não está bem Olha o chute para o gol O Davanço apenas acompanha A bola vai Para fora No lugar de quem Você colocaria O nosso querido Eduardo Pereira Fonseca O Biela Sinceramente No lugar do Azevedo O Azevedo até aqui Não fez absolutamente nada Só errou até aqui E eu mudaria o esquema de jogo Está perdendo Mudaria para um 4-3-3 Com o Neno aberto Marquinhos mais centralizado E o Biela aberto E deixava só o Quinho Na armação Tirava o Azevedo No chão No chão No chão No chão No chão No chão Joga pra caramba Aí briga o Zé Magno O Marquinhos reclama da falta Reclama ali na marcação Da arbitragem Só que foi marcada a falta Para a equipe do Chá de Bolda Agora é a vez do Chá de Bolda Avançar Aí o Bottini Diz que ele vai cobrar a falta Fala para o Betão Ficar tranquilo Mas a cobrança o Bottini Jogador de personalidade Chupeta faz o cruzamento Para o Camata Que se estica a todo Mas não chega na bola O cruzamento do Chupeta Foi muito longo ali Para o Camisa 18 Agora no último comentário Que eu falei do Neno aberto Você me olhou com uma cara De espanto Por causa do peso do Neno O Neno é um jogador Mais pesado Mas para quem não conhece o Neno O Neno é ex-profissional Jogou inclusive no Santo André E no Campeonato Interno Ele era da categoria veterano Não é da categoria master não E foi um dos destaques Do Jacaré Que ganhou os dois turnos O Neno é muito bom jogador Camisa número 19 Que joga ali pela direita Muito bem Por enquanto ainda não teve Muita oportunidade o Neno no jogo Mas ficamos no aguardo Para ver o Neno em ação Está aí o Bottini Esse aparece muito até o momento Só que dessa vez apareceu mal Não foi tão bem o Bottini Fazendo um bom jogo até aqui Aí vem a cobrança do arremesso lateral Bottini Faz o lançamento para dentro da área Nas mãos do goleiro Léo Está com dificuldade de sair jogando bola preta Está com dificuldade Agora o Vagnão Recebeu a bola Conseguiu colocar para o campo de ataque Aí vem o lançamento Eduardo Bianchi Para quem foi o lançamento? É para ninguém né Mas ainda é do Charles Charles que tentou ali o lançamento Charles é mais aquele jogador destruidor Que marca bem O negócio de colocar Como você gosta de falar A bola com azeite Não é muito a dele não Ou com açúcar né Com mostarda Cada um tem o seu Tem a sua preferência Eu prefiro o azeite Eduardo Bianchi E você? Eu também Está certo Vem a cobrança Do tiro de meta do Davanço O desvio de cabeça é bom Vem o Pavão Tem o Camata livre É a opção que ele tomou E Camata A bola vai por cima do gol O Camata teve a chance De ampliar o marcador Cabeceou para cima Eduardo Bianchi Uma grande jogada do Pavão Fez o cruzamento ali certinho O Camata não foi bem na finalização Mas demonstra né Que o Chad Bolt está bem melhor Do jogo até aqui O Pavão está jogando bola Hoje hein Está jogando muito bem o Pavão O Quinho quer aparecer para o jogo Vem bola preta Bela jogada do Quinho Mais uma vez Outro corte Tenta chegar Só que aí O Brajato vem e faz o corte Vem para o contra-ataque Zé Mário Na velocidade Contra o Anderson Carregou o Zé Mário Espera os companheiros chegarem Está aí o Brajato Está aí o camisa número 8 Coloca a bola com o Bottini Na passagem do Chupeta Tem muita vitalidade Para subir o Chupeta Vem o camisa 2 Contra o Anderson Vem Chupeta Para fazer o cruzamento Chegando os jogadores Na cobertura Porque o Pitcho Vem ali para ajudar E aí se perdeu O Chupeta Acabou o campo Para ele E o tiro de meta Favorece o bola preta Flavinho No meio trabalha Carlinhos O Azevedo Está bem virado de costas E o Carlinhos Falou O Azevedo Vira para poder jogar em você E aí é isso que ele fez Magnão O Charles pede ali Pelo lado direito A bola vem para ele Neno E Marquinhos Ali no ataque Mas na frente dele Está o Quinho Esse é o Marquinhos Disputa a bola Briga ali Contra o Traiga Traiga manda para frente Pitcho Aí domina O Camisa 8 Domina o Pitcho Flavinho Mais avançado Agora o Flavinho Vem o Pitcho Pelo lado esquerdo Está aí o Camisa 8 Faz o cruzamento Para dentro O desvio de cabeça Marquinhos Contra o Davanço Chega dando um soco Na bola O Lodim Badeira Estranha ali o Davanço Vem a sobra Ela fica na marcação Insiste o time Do Bola Preta E ganha a falta Ganha a falta Ali cometida Pelo Botini Em cima Do Flavinho Pelo que eu percebi Eduardo Bianchi O zagueiro Chegou na equipe Do Bola Preta E agora o Pitcho Está jogando Mais à frente Ali como volante Daqui a pouco O Eduardo Bianchi Confirma Mas o Pitcho Já não está mais Na função de zagueiro É uma cobrança Na falta de longe Da equipe Do Bola Preta Talquinho O Flavinho E o Pitcho Na cobrança Muito bem É o Sandro Que chegou Portanto Camisa 17 Já faz ali A dupla de zaga E o Pitcho Volta para a sua função De volante Quem será que bate Essa falta Tem Pitcho Tem Flavinho E tem Quinho Quem bate é o Quinho A bola fica na barriga Azevedo Mata no peito Na sobra Tem uma legião De jogadores De verde, branco E preto Na frente No popular Uniforme Curitiba De ser O time que usa Essas cores No Brasil Mais famoso É o Curitiba Preto, verde e branco E aqui é utilizado Pelo chá de boca Aí o Flavinho Tranquilo No sistema defensivo Viu O jogo lá Para o lado direito Se reposiciona A defesa Do chá de bordo Pede no meio O Azevedo Só que a bola Vai no Marquinhos Diretamente Vai sobrar Com o goleirão Léo Aí o Léo Inteiro na tela Para você Eu toque no Vagnão Sai jogando bola preta Tem muita dificuldade De entrar o time Do bola preta Não consegue chegar Ali no goleiro Do avanço Vamos ver se consegue Agora Disparou o Carlinhos Para tentar surpreender O Azevedo volta No Flavinho Muito bem fechado O time do chá de bordo Vem a bola com o pítio Dispara Faz o toque E é isso Né Bianchi Toca 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 Na defesa Do time do bola preta Só que quando chega Da intermediária Para frente Não tem espaço E aí geralmente Queima essa posse de bola E você disse o que? Que o bola preta Tem dificuldade De entrar É isso mesmo? Isso Exatamente Perfugado a defesa Do chá de bordo O chá de bordo Que é muito bom Para proteger A região do estômago É usado como remédio Está protegendo bem A defesa Então Você sabe Que eu jogo snooker Aqui no clube atlético Aramaçã Fui campeão Algumas vezes O impedimento foi marcado Fui campeão Algumas vezes Inclusive da série ouro Que é a série principal Aqui E a bola preta Que no caso É a número 7 É a bola Que é a mais complicada Porque geralmente É aquele momento Que você está mais nervoso E a dificuldade Dela entrar É maior E é o que está acontecendo Aqui com a equipe Do bola preta mesmo Está com muita dificuldade De penetrar aí Na zaga Do chá de bordo Apesar da caçapa Aqui ser muito maior Né Bianchi Mesmo assim Está bem difícil De a bola branca Entrar através Da equipe Do bola preta Aí o goleiro da avança Apenas acompanha E a bola Vai para fogativo de meta TV Hamaçã Que já nasceu Câmpion Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Domino Marquinhos no meio Azevedo Flavinho Coloca na direita Vem o Charles Tenta colocar no campo de ataque Aí a dividida A bola toca no Traiga Sobrou com o Marquinhos Que vai direto para fora A cabeçada do Camisa 9 O cruzamento desviou no Traiga Só que veio na pinta para o Marquinhos Cabeceou para fora O Camisa 9 Finalmente Vem uma boa chance Para a equipe Do Bola Preta E o Camata Na sequência Está impedindo O Camata foi fazer um dream Com a mão ali no goleiro Aí pele de desculpa Estava brincando o Camata Mas Teve a chance O Bola Preta Vem aqui Finalmente A uns 31 minutos E quem criou foi o Quinho O Camisa número 11 Grande bola dele Mas também não foi fácil A finalização do Marquinhos Não porque a bola pingou antes E o gramado Está um pouquinho Com o Orvalho Fica um pouquinho Escorregadio Então não foi fácil Não a conclusão O Marquinhos foi até bem Ali na jogada O Quinho é o melhor jogador Da equipe do Bola Preta Pelo menos em termos ofensivos Não sei se é o melhor Porque essa equipe Tem o Biela O Biela está no banco Gosto muito do futebol dele Não entendo até agora Por que ele está no banco O time está perdendo Precisando de velocidade Precisando de penetração E ele é um jogador Tem habilidade e velocidade Não sei se é um dos grandes jogadores Dessa equipe Sem dúvida nenhuma Quem está jogando bem É o Pavão Que vem para apostar a corrida E o Vagnão Deu o toque E conseguiu salvar O goleiro Léo Tenta salvar também O lateral e consegue Valeu a briga Valeu o pique do Vagnão E o pique do Léo Conseguiu colocar a bola de volta Com a equipe do Bola Preta Flavinho Desvia de cabeça A bola vai sobrar com o Kamata Parece que o jogo procura o Kamata Em alguns momentos É o bom centroavante É isso Tem que estar ali Onde a bola vai chegar Bem posicionado E parece que o Kamata Com toda a experiência que tem Também com a qualidade que tem O jogo se oferece para ele Em alguns momentos Tanto que ele fez o gol de pênalti Vem o chute direto para o gol do Neno A bola vai por cima da meta Do goleiro Dá avanço Que vai ter mais um time de meta Você concorda com essa minha análise, Bianca? Que às vezes A bola procura o Kamata Ele está bem posicionado Ah, ele se posiciona bem, né? Isso é desde moleque Agora já está Bem mais experiente Mas o Kamata joga demais, né? Jogador que Já atuou na Vars Muitas vezes com o Lombardi Jr Ele que é comentarista Lá do canal Neticidade Do Lente Esportiva O Lombardi gostava muito Do futebol do Kamata Gostava? Por que não gosta mais? Porque ele está mais veterano, né? Então não tem como mais Estar na equipe aí Do Lombardi Ele prefere os jogadores Um pouco mais novos, né? Que aguentam mais a correria Do futebol Principalmente da Copa Kaiser Verdade, né? Os times de Lombardi, inclusive Tem que correr muito, né? Porque jogam bem mais Destroem bem mais Que constroem Digamos assim, Bianca Exatamente Chupeta Estamos na última volta do Ponteiro Como dizia o outro Neste primeiro tempo Isso somado aos acréscimos Que o Marco Aurélio pode Pode acrescer Pode colocar Neste primeiro tempo, né? Mas já estamos aí Com 34 minutos Dessa primeira etapa Primeira etapa boa Para o Chá de Boldo Que vence por 1x0 O gol do Camata O Camata fez o gol de pênalti O Pavão Deu um chute na bola E o Camata Deu um chute na bola O Pitch colocou a mão Foi pênalti O Camata Cobrou E fez o gol Por enquanto O único Da partida 1x0 O Chá de Boldo Aí o Quinho Conversa com o hábito Marco Aurélio Vamos ouvir o diálogo O cara vim com a água Eu vou jogar nele Saiu, água aqui O Pitch, você não é mesmo Não é água e vim O Pitch Fala ali, alega Uma possível cera Neste momento Ali por parte do Pavão Diz que O massagista vai chegar Jogar a água E a água vai Benzer ali o jogador Vai fazer o jogador voltar De uma hora para a outra O que você acha De tudo isso, Bien? É primeiro que foi falta Assim, o Pitch deu duas Pancadas no tornozelo Do Pavão O Pavão, claro Experiente como que é Está dando uma valorizada Agora o tempo é do juiz O juiz que deu o acréscimo Pelo tempo ficou parado O jogador precisa ser atendido Porque ao meu ver Foi sim Uma jogada de falta O Pitch que já tem amarelo Deu duas putinadas no Pavão E é isso que o pessoal do Bola Preta Está querendo Mais acréscimo É isso que o Quinho Estava ali alegando Marcado o impedimento E o Vilásio ali Atento Marcou o impedimento Do Neno E vai ter a bola De novo o time Do Chá de Bolo E aí o árbitro Vai terminar o primeiro tempo Que poderia ter mais acréscimo Mas aí o Marco Aurélio Prefere encerrar A primeira etapa Com apenas Um minutinho A mais Do tempo regulamentar 1 a 0 Chá de Bolo Do gol do Camata TV Aramaçã Que já nasceu O campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora